Tô aqui com a nossa querida psicóloga, tudo bom? Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar sobre nomofobia. Você já ouviu falar sobre isso? O que é isso? Stefânia, pelo amor de Deus, é uma nova doença? Sim, doença não, uma patologia, não sei. Um transtorno. Um transtorno, né? Nomofobia é o medo irracional de ficar sem acesso ao celular ou à internet. Meu Deus do céu. Stefânia, isso existe? Existe e afeta milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, gente. Dados recentes mostram que mais de 50% dos brasileiros admitem ficar ansiosos quando estão sem o celular. É um fenômeno que tem se tornado cada vez mais comum na era digital e é uma loucura. Tem gente que se não dormir com o celular do lado, embaixo do travesseiro, acha que tá faltando alguma coisa e não consegue dormir, né? Por isso que pra entender melhor sobre esse problema, a gente recebe a psicóloga aqui, psicóloga, psicanalista, hipnoterapeuta. Exatamente. Será que ela consegue me hipnotizar? Ninguém nunca conseguiu. Acho que eu sou tão ligada no 220 que ninguém nunca conseguiu me hipnotizar. E olha que já foram vários. Ana Paula Sérvio, bom dia, Ana Paula. Um prazer te receber. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Estamos muito felizes em receber você aqui e estar falando sobre esse tema tão atual e importante que tá presente em todas as faixas etárias. Não é só criança, não é só adolescente, não é só a melhor idade, não é só adulto. Todo mundo dorme e acorda com o celular na mão. Não é isso? Exatamente. Porque a anomofobia, ela surgiu justamente pelo uso excessivo do celular, que aumentou, né, claro. Então, com esse aumento excessivo do uso do celular, o que foi que causou? As pessoas começaram a ficar com medo de não ter acesso a ele, de não ter comunicação, de não conseguir conversar com as pessoas, de não conseguir ter aquele momento de olhar as redes sociais. Então, a anomofobia é justamente esse medo de não ter acesso ao celular, esse medo de não ter acesso à comunicação, à tecnologia do celular. Então, o que é que acontece? As pessoas dormem com o celular embaixo do travesseiro, as pessoas ficam olhando todo o tempo, sem notificação. Sente o celular vibrar, sem estar vibrando. Então, tudo isso é um sinal de que você pode estar desenvolvendo anomofobia também. Eu já ia estar, eu já, não, todo mundo aqui, todo mundo já fez assim, ó, todo mundo já ficou assim, meu Deus, a Lina vai chegar com o celular na mão, a Dani, meu Deus. O outro tá ali filmando, e eu, cadê meu celular? E o menino com o celular na mão. Isso já é? Isso já são sinais. O que mais indicam o sinal é quando prejudica o relacionamento social, por exemplo. O que seria esse prejudicar? Prejudicar. Pronto, esse prejudicar seria o seguinte, a gente tá aqui conversando, né, só que você tá no celular e eu tô conversando com você. Aí tá falando sozinha. E você, tô falando sozinha, e você tá o tempo no celular ali, ó. Aham, tá bom. E aqui volta o celular. Aham, tá bom. Então, tá de dar uma manzada. Isso. E às vezes não tá nem me escutando, entende? Então, dificulta a interação social. Então, e além disso, causa também isolamento. Porque eu prefiro estar no celular do que estar conversando com alguém. Do que ir pra uma festa, do que ir pra fazer um passeio. Então, tudo isso representa também um sinal da nomofobia. Os principais sinais é esse também, isolamento. E causa depressão, causa ansiedade também. Já ia perguntar pra você se isso traz outros transtornos junto a ele. Traz, sim. Traz ansiedade e depressão são os dois principais. Por quê? Como eu me isolo, eu evito contato social, eu evito sair da minha casa por conta do uso excessivo do celular. Porque eu prefiro estar no celular. Consequentemente, eu vou entrar numa tristeza porque eu vou começar a me comparar com as pessoas das redes sociais. Então, a vida das pessoas nas redes sociais é o que? É perfeita, não tem defeito, todo mundo tá bem. Então, o jovem, o adulto, ele tem muito essa questão de comparação. Então, isso acaba prejudicando, causando a ansiedade. Porque eu fico, eita, eu tenho que mostrar, eu tenho que dizer que eu tô bem. Eu tenho que dizer que a minha vida é melhor. E causa uma depressão porque eu me comparo, porque minha autoestima baixa, porque eu fico mais triste, porque eu me isolo, não tenho vontade de fazer mais nada. Nós estamos também no setembro amarelo. Você acha que essa questão, independência do celular, pode ter aumentado o número de suicídios em nosso país? Sim, com certeza pode ter aumentado. Porque como aumentou, olha só, a homofobia, ela causa depressão. Então, é um transtorno causando outro transtorno. Então, se causa depressão, consequentemente, vai acabar desenvolvendo com que a pessoa se questione sobre a vida dela. Pra que eu tô aqui? Eu tô aqui pra quê? Pra mostrar minha vida no celular. Aí eu perco meu celular. Aí eu fico sem meu celular. Aí pronto, minha vida acaba. Existem níveis extremos como esse. Não tô com o celular, eu tô sem vida, né? Então, como eu tô sem vida, minha vida acaba. Então, eu vou acabar pensando em suicídio. Vou acabar pensando o que é que minha vida faz sentido. O que é que eu vou fazer. Então, tudo isso tá uma coisa inserida na outra. Gente do céu. Olha só, a gente tem um vídeo aqui. E você pode estar participando junto com a gente pelo nosso Instagram. Tá bom? Arroba PGM, bom demais. E arroba Estefania.fernandes. A gente tem um vídeo falando um pouco sobre essa dependência às telas. Vamos ver. Ai, eu morro de medo. Agora até meu nariz. Tá sem áudio? Pergunta se tá sem áudio. Tá sem áudio, meninos? Tá? Vê se consegue colocar o áudio pra gente. Realmente é um vídeo muito bacana. Sim. Ele tá sem áudio. Ah, tá sem áudio. Que pena. Mas realmente é um vídeo muito bacana. É uma animação. E essa animação, eu até já tinha visto essa animação. E ó, ele tenta se distrair com a natureza. Com o mundo realmente, o mundo real. Mas não consegue. Mas não consegue por conta da dependência do celular. Videogame. Sim. E tudo o que ele proporcionou aí, endorfinando ele de uma forma totalmente diferente, né? Hoje em dia tá na mão dos joguinhos, né? Os joguinhos de aposta. Aqueles joguinhos que as pessoas acabam se viciando. E aí acaba se tornando mais dependente ainda do próprio celular por conta disso. Pessoas, adultos, pessoas de todas as idades. Sim. Sofrendo com essa questão de joguinhos de celular. De joguinhos de celular, exatamente. Aí, quando fica sem o celular, quando fica sem jogar, aí acaba ficando ansioso demais. E isso traz sintomas físicos. Você começa a se tremer, a pessoa começa a ter tachar cardíaco. Já a gente perguntou, aí teve pergunta aqui de telespectador. O que a pessoa sente quando tem essa dependência? Tá, vamos lá. Quais são os principais sinais da nomofobia em si? É justamente isso que eu falei. Você sentir o celular, sentar com o celular. Você tá conversando com uma pessoa e tá com o celular na mão, dificultar a interação social. Você preferir ficar no celular do que sair. Você ficar demais no celular durante a noite. Preferir ficar no celular do que dormir. Então, tudo isso... Do que dormir? Do que dormir, também. Nossa. Então, tudo isso vai causar ansiedade e depressão, como eu falei. E o que é que a ansiedade causa? A ansiedade causa tremores. A ansiedade causa falta de ar. A ansiedade causa suor nas mãos, suor nos pés. A pessoa também usa tanto o celular que a mão fica dormente. Começa a sentir a mão dormente, dores musculares nas mãos. Então, a pessoa começa a sentir tontura, dor de cabeça. Dá muito sintoma físico, entendeu? E pode achar que é outro problema. Outro problema, sendo que é o uso excessivo do celular em si. E como descobrir que é isso, doutora? É bom fazer uma avaliação psicológica, observar esses sinais, esses sintomas que eu tô relatando aqui. Se você perceber que tá com esses sinais, que tá com esses sintomas, procure uma avaliação psicológica, um psicólogo, um psicanalista, pra conversar com você, pra poder justamente ter essa ideia, ter essa noção do que é que tá acontecendo com você. Hã? Diz pra ela aguentar só um minutinho lá. Nós só ao vivo, tá, gente? Mas antes, eu quero perguntar aqui pra Ana Paula, o que a gente faz em relação às crianças, né? Sim. Porque hoje em dia, as crianças estão cada vez mais cedo com o celular, né? Exatamente. Com essa questão de consumo de celular, de fotos e vídeos. A mãe corre demais, o pai trabalha demais, não tem tempo. Toma o celular, menino. Exatamente. E aí, doutora, o que fazer? E aí, os pais precisam impor o limite, tanto na criança quanto no adolescente. Eu vou inserir os dois grupos, tá? Criança e adolescente. É necessário o pai e a mãe, o responsável, impor o limite de horário na criança, no adolescente. Olha, eu uso o celular duas horas durante o dia, nesse intervalo aqui, depois da escola. De preferência, não ser antes de dormir também, evitar o celular antes de dormir, porque isso dificulta, afeta e prejudica o sono. Precisa também conversar e explicar o que é que pode acessar, o que é que não pode acessar também. Ter essa noção. Ter esse acompanhamento, né, Nelly? Ter esse acompanhamento do que é que a criança, do que é que o adolescente está entrando, que é para poder realmente ter uma noção do que é que está acontecendo na vida social dele. Na vida social do adolescente e da criança. Joguinhos também, evitar dar muito jogo para a criança, porque a tela, o uso acessivo da tela, desde pequeno, pode ter certeza de que quando ela crescer, ou então desde pequeno, já vai começar a desenvolver algum tipo de transtorno. Hoje em dia, crianças têm ansiedade. Então, como crianças têm ansiedade, também acontece pelo uso acessivo do celular. Nossa, que loucura, né, gente? Para vocês verem. Isso antigamente era, assim, algo que a gente jamais poderia que existiria, né, que pudesse existir em uma sociedade. passagem, quem dirá, já desde pequeno, né? Antigamente, a gente tinha aquele celular grandão, ou então esperava a ligação em casa, né? O fixo. O fixo, o telefone fixo. Não, eu não vou poder sair de casa hoje, porque eu estou esperando uma ligação importante. E a internet de escada. Olha só a Lina aqui se identificando. Não é a internet de escada. E hoje está tudo tão, assim, palpável, fácil, que virou banal e que causa dependência e que vira um transtorno, que vira uma doença e que causa a morte. Exatamente. É um ciclo em que se você não parar para se observar, para se conhecer, para ir atrás de ajuda, vai acabar causando algum estrago, vai acabar causando algo que ninguém espera, que ninguém deseja que aconteça. Certo. E se acontecer dentro da sua casa, você que está aí me acompanhando, se estiver acontecendo dentro da sua casa, o que a família deve inicialmente fazer? A família precisa, primeiro, ter uma conversa com essa pessoa. Olha, eu estou observando que está acontecendo isso e isso com você, que você não está bem, que está viciado demais no celular. Vamos procurar ajuda, você não está bem, está se isolando, está evitando contato social. Então, vamos procurar ajuda, vamos procurar uma terapia e levar para o psicólogo e, quando necessário, também para o psiquiatra, para tomar uma medicação também, porque tem que trabalhar o autocontrole, tem que trabalhar o autoconhecimento, tem que aumentar a autoestima, o amor próprio, que tudo isso vai afetando também durante o uso do celular. Crianças que já se encaixam dentro desse sintoma, doutora, o que as mães podem estar começando a agir? Como fazer? Levar a terapia? O que fazer? Principalmente impor esse limite que eu estou falando. Certo. Principalmente, limitar a quantidade de horas que a criança usa o celular. Aí eu tenho pacientes, mães de pacientes que falam, ah Ana, mas meu filho é muito danado, mas meu filho dá muito trabalho. E eu falo para elas, você precisa impor esse limite ou então você vai ter um filho com algum transtorno mais à frente. Então é muito sério, não é algo tão simples assim. Então é necessário impor o limite. Está observando os sinais? Leve para a terapia. Leve para a terapia, faça passeios com ele, saia de casa, leve para jantar, leve para passear nos parques que tem aqui em Teresina. Deixa ele correr. Deixa correr, deixa brincar, né? Porque a criança tem que brincar. Então é necessário deixar com que a criança viva a infância dela. Tá certo. Gente, hoje eu estou recebendo a psicóloga, psicoterapeuta, psicanalista, estou tentando falar tudo, Ana Paula Sérvio, segue o Instagram da Ana Paula, arroba psicóloga Ana Paula Sérvio. A hipnoterapia funciona nessa questão? Funciona. A hipnoterapia funciona. Porque quando a gente está ali no momento de hipnose, a gente consegue adentrar mais ainda nas emoções e consegue se conectar melhor e consequentemente trabalhar mais ainda elas. Por que tem pessoas que não conseguem ser hipnotizadas? Aqui eu estava de férias meses atrás e aí veio o hipnoterapeuta, o Luiz, e ele hipnotizou os meninos aqui, os produtores. Sim. Eles hipnotizaram. Tem pessoas que não se hipnotizam? Eu não consegui. Tem, tem pessoas que não se hipnotizam, mas isso também, porque assim, hipnose, você só entra se você quiser. Se você tiver um medo, se você tiver uma dúvida, se você tiver alguma coisa ali, ou uma pulguinha atrás dele que diga assim, é perigoso, não vai dar certo, você não entra. Não entra? Não entra. Então eu acho que eu devo estar nessa parte aí. Porque não deu certo. Comigo não deu certo. Eu fiquei na minha, né? Sim. Mas depois eu quero tentar de novo, Ana Paula. Sim, podemos tentar, sim, em outro momento. Você já se hipnotizou, Lina? Ainda não. Ainda não? Lina, eu acho que nós estamos muito ligadas. A Lina já está aqui comigo, da Habitar Imóveis. Depois a gente vai fazer esse teste de novo, viu, Lina? Sim. Eu e você. Precisamos. Precisamos, é para ver se a gente se desliga. Ana Paula, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Por você estar aqui junto com a gente. Quero que você volte mais para a gente falar sobre hipnoterapia também, né? Sim, com certeza. Os benefícios que a hipnoterapia pode trazer também para diversos... Para a saúde mental, sim. Para a saúde mental, né? Com certeza, porque a hipnoterapia é uma ferramenta que a gente utiliza, eu utilizo dentro do meu consultório para justamente fazer com que você desenvolva a saúde mental, com que você ganhe... Quem tem dor crônica pode fazer hipnoterapia? Pode, pode sim. Ajuda? Ajuda também, porque a dor crônica é algo fisiológico, mas também é algo emocional. Ah, é? É algo emocional também, porque se você está sentindo dor física, você vai se irritar, você vai se estressar, você vai ficar triste. Então, o teu emocional também vai ficar muito abalado. Então, a hipnoterapia também ajuda nesse processo de trabalhar esse estresse, essa tristeza, essa raiva que a gente sente por estar sentindo aquela dor. Porque é uma dor crônica, não passa assim, muito fácil, não passa, né? Então, é algo que precisa ser trabalhado. Olha aí, mãe, vou marcar um horário com a Ana Paula, viu? Ana Paula, não sei se você também vai conseguir hipnotizar a mamãe, não, viu? Mãe, vamos testar? Vou testar. Vamos testar. Beleza, beleza. Com certeza. Ana, obrigada. Eu que agradeço. Não vai embora agora, não. Fica aqui comigo.